Listo! Gravando! Não está cerrado o motocross? Tudo por motocross? Motocross está cerrado na esquerda. Supercross está aberta. Ah, sim! A de step-down está aberta. Deixa eu ver qual é. Dá para entrar a direita. Aquela bifurcação pega a direita. A direita está aberta. A direita quer que suba? Sim, a que suba. Está perfeito. Vamos pela Condor. Alemão na minha frente. Vamos a Condor. Estaba no navio em. Estabaste. E aí Perdi Você sabe que estou nas paredes? A capulinha ali. Caiu? Você sabe que estou nas paredes? Ela está por dentro. Caiu? Ela parou ali. Vamos embora. Pode descer. Tudo bem? Vai embora. Que bom, está perdendo o contato contigo. Gracias! De nada. Woo! 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 O que é isso?